Olá, amigos do Jornal em Foque. Agora estamos na Boc News TV. Mas o programa, o Jornal em Foque, vai continuar levando informação de qualidade com conteúdo para você, internauta. E nós vamos continuar entrevistando personalidades, debatendo os principais temas da cidade, da região metropolitana da Baixada Santista e também do país. Entrevistando, debatendo, analisando e refletindo sobre esses temas. Como, por exemplo, no programa de hoje, no programa de estreia, que nós vamos tratar da greve do movimento paredista dos servidores do Judiciário da União, que já perdura 60 dias. E, nesse sentido, a nossa entrevistada de hoje é a bacharel em Direito Lenira Rodrigues Sardinha, que é diretora executiva do SintraJude, que é o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário da União em São Paulo. Eu gostaria, Lenira, primeiro, de agradecer muito a sua presença aqui no programa. Eu que agradeço. Neste programa de estreia, neste programa de hoje. E também queria perguntar a você o seguinte, há quanto tempo esse movimento, que já me parece que superou até 60 dias já, e quais são os objetivos do movimento da greve dos servidores do Judiciário da União? Pois bem, Chico, obrigada, então, pela participação aqui e poder esclarecer à população como é e por que estamos em greve, né? De fato, estamos em greve já há 60 dias e a nossa base, o nosso sindicato, então, abrange os trabalhadores do Poder Judiciário da União, que envolvem, então, a Justiça do Trabalho, a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. A nossa reivindicação é por recomposição de perdas salariais a vidas nos últimos nove anos. Nós, nesse período, não tivemos uma recomposição mínima pela inflação. Quanto monta essa perda, essa reposição? Então, nós... Ao longo desses nove anos. É um tempo enorme de perdas salariais. Sim, e isso que aflige significamente a categoria e, por isso, estamos numa greve nacional. Não podemos dizer que estamos em greve no Estado de São Paulo, mas essa greve atinge já ou já está em 22 estados da União e também no Distrito Federal. Nós... As perdas chegariam a quantos? Montariam a quantos? Nós estimamos que essas perdas estão na casa dos 48%. 48%. Sim. É um percentual significativo. E quais são as possibilidades, Lenira, como fruto do movimento, como fruto da luta dos trabalhadores do Judiciário da União, de vocês obterem esses 48%? Sim. Justamente por estarmos numa greve nacional e muitos trabalhadores estarem em greve, estarem em movimento paredista e estarem trabalhando para, então, agora, a derrubada do veto. Porque, há seis anos, nós temos um projeto de lei que tramitava, então, na Câmara e no Senado. Mais recentemente, ele foi aprovado pela unanimidade dos senadores e, então, foi análise da presidência da República. Então, esse projeto, que repõe 48% para os servidores, já foi aprovado pela Câmara e pelo Senado. Sim. Foi a sanção presidencial. Exatamente. E recebeu o veto. Sim. O presidente Dilma vetou mais um projeto. Exatamente. E o que mais também aflige a categoria são as explicações para o veto. Ela usou a questão da inconstitucionalidade. Ora, a nossa categoria, por pertencer ao Poder Judiciário da União, tem os projetos de lei que compõem os salários dos servidores, tem origem ali no Supremo Tribunal Federal. Sim. E é o Supremo Tribunal Federal que tem como princípio básico garantir a Constituição. Claro. Nós entendemos que foi uma afronta, um desrespeito ao Poder Judiciário, uma vez que ela entende que esse projeto é inconstitucional. Agora, diante disso, vocês precisam, a luta de vocês, imagino, é no sentido da derrubada desse veto. Sim. E, para tanto, vocês precisam, evidentemente, do apoio do Congresso Nacional e um apoio de dois terços dos congressistas, que não é fácil derrubar o veto presidencial. É, nós precisamos da maioria absoluta. E, assim, nós estamos trabalhando já há semanas na busca e na conversa com deputados e senadores e temos, sim, já garantido muitos apoios, até mais do que o necessário, para a derrubada do veto. Então, provavelmente, sendo derrubado o veto, vocês passariam a ter um reajuste de 48%. Seria imediato ou alguma outra dificuldade a ser superada, Leneira? Então, infelizmente, esse projeto de lei, na verdade, é o segundo projeto de lei nesses últimos seis anos. Sim. O anterior, ele previa uma reposição imediata. Entretanto, o ministro Lewandowski alterou... Presidente do Supremo, né? Exatamente. Presidente do Supremo alterou o projeto sem comunicar a categoria, sem conversar com a categoria e parcelou esse projeto. Então, a reposição viria aí nos próximos anos. E em quantos anos vai vir essa reposição? 48%? A perda e a reposição de nove anos de perdas. Bom, se der a reposição de 48%, ainda assim será parcelado? Sim. Em quanto tempo? Ainda assim será parcelado. E cabe lembrar, efetivamente, que esse projeto ainda nem repõe as perdas a vidas, as perdas inflacionárias a vidas desse período. Então, ele sofreu um rebaixamento e um parcelamento. Uma reposição média, então, podemos dizer assim, que é mais ou menos uma reposição média. Praticamente uma reposição média, porque se nós vamos receber nos próximos anos, e esse ano nós já temos até a metade do ano uma inflação superior a toda a inflação registrada no ano passado, e talvez cheguemos aí ao final do ano com uma inflação de dois dígitos, e talvez essa inflação de dois dígitos se perdure para o ano que vem, nós vamos continuar acumulando perdas. Vocês vão acumular mais uma perda, mesmo recebendo os 40%. E essa parcela em quanto tempo? Seria em quatro anos. Quatro anos? Isso. Então, mais ou menos aí uns 12% ao ano, 1% ao mês, mais ou menos isso. Realmente é difícil, depois de nove anos de perdas, receber uma reposição média em quatro anos, e sem contar as perdas do ano corrente, desses anos correntes todos. Quer dizer, quando vocês terminarem de receber essa reposição, a perda já será pelo menos igual. Exatamente isso, Diego. É difícil, realmente é complicado. De qualquer forma, há uma expectativa de vocês na derrubada desse veto, e depois, evidentemente, aí o Congresso Nacional sancionaria a lei para que vocês pudessem ter direito a isso. Agora, me diga uma coisa, Lenina, como é que vocês estão avaliando o movimento? Depois de 60 dias de movimento paredista, vocês não deixaram de atender a população? Quer dizer, se eu, por exemplo, procurar a Justiça Federal, no sentido de qualquer demanda, vou ser atendido? Eu, como qualquer outro cidadão? Sim, nós avaliamos de forma muito positiva, porque foi, inclusive, uma surpresa o levante que a categoria fez. Pela situação que enfrenta, já não há mais possibilidade de suportar a situação imposta, então, pelo governo. E os serviços essenciais continuam sendo prestados. Veja bem, Chico, nós somos responsáveis no país por 20 milhões de processos. Nós somos 120 mil servidores no Poder Judiciário da União. No país todo? Sim. E nós tocamos a Justiça Eleitoral também, que no Brasil tem 140 milhões de eleitores. Então, nós tocamos a maior eleição eletrônica do mundo. Somos responsáveis por esses trabalhos. E, na Justiça Federal, por exemplo, nós somos responsáveis pelos processos de corrupção. Hoje se fala muito na Lava Jato. E são servidores do Poder Judiciário da União, da Justiça Federal, que estão tocando esses processos. Sem dúvida, é inegável a importância do trabalho dos servidores do Judiciário da União. Agora, o trabalhador comum, este não está sendo diretamente atingido pela greve, porque se ele procurar qualquer vara federal, enfim, ele será atendido por servidores que estão de plantão, certamente em forma de rodízio, para atender a população. Sim, na Justiça Federal, então, só para que a população entenda um pouco o trabalho da Justiça Federal, é aquela Justiça que vai tratar dos casos da Previdência Social. Aquele trabalhador que se aposentou e não teve os vencimentos devidamente calculados, por exemplo, a questão do tempo de serviço, ele vai discutir na Justiça Federal. Na Justiça do Trabalho, então, são os processos tocados pelos trabalhadores que têm contratos em curso ou que foram demitidos e buscam, então, o auxílio... Os seus direitos. Sim. Esse trabalhador que foi prejudicado, por exemplo, numa demissão, digamos assim, que recorre a vocês, recorre à Justiça, ele é atendido imediatamente, apesar da greve, sem problema? Sim, ele é atendido, porque nós estamos mantendo os serviços essenciais, não desejamos que haja perecimento de direito, não é a nossa finalidade prejudicar a população. Entretanto, por exemplo, para a Justiça do Trabalho, nós vivemos uma ironia muito significativa. Nós trabalhamos os processos de relações de trabalho desses trabalhadores que nos procuram. Entretanto, para nós, não é aplicado o mesmo direito. Ou seja, se o trabalhador reclama e diz que um percentual mínimo de reposição inflacionária não foi composto ali no seu salário, o juiz certamente vai deferir. E nós vamos até trabalhar na execução desse direito. Entretanto, para nós, nós trabalhamos no direito dos outros e não vemos o nosso atendido. Por isso, exatamente daí a importância dessa discussão, quando o veto da presidência de Dilma Rousseff chegar ao Congresso Nacional, que seja devidamente examinado. Eu queria saber também, Lenir, o seguinte, a expectativa de vocês do Sintra Ajude em relação ao movimento. Vocês acreditam que o movimento vai continuar, independentemente da discussão do veto e mesmo da votação pelo Congresso Nacional? Ou há uma possibilidade de se buscar um entendimento, um acordo e a greve cessar? Olha, a expectativa não só do Sintra Ajude, mas como de todos os outros sindicatos do país e também da federação é que nós tenhamos, sim, a reposição pela inflação e tenhamos, então, esse projeto de lei implementado. Se conversa em bastidores que haveria uma possibilidade de um acordo. Entretanto, nós já escutamos essa mesma conversa nesses últimos seis anos. Então, houve muito tempo para que esse acordo efetivamente fosse realizado. Nesse momento, a categoria entende que é o PLC, o Projeto de Lei 28, barra 2015, que a categoria quer ver implementado, porque ele já absorve algumas perdas. E falar em acordo quer dizer que virá uma proposta, possivelmente, ainda mais rebaixada. É, inferior ao que vocês estão propondo, é evidente. Mas, de qualquer forma, por hora, nós só temos informações de bastidores e nada oficial. É, de qualquer forma, é importante que se busque uma solução o quanto antes. Não só para atender o pleito dos trabalhadores, dos servidores do Judiciário da União, porque é um pleito legítimo, merecido, há uma perda de nove anos acumulada, e um reajuste médio, uma reposição média de 48%, e assim mesmo em quatro anos. Quer dizer, é uma questão de boa vontade, quer dizer, do próprio governo, no sentido de também disponibilizar dotações orçamentárias para fazer frente a essa nova despesa. Porque, senão, vai ser a outra desculpa. Depois, agora não tem orçamento, então precisa fazer a recomposição do orçamentário. Vocês estão pensando nisso? Sim, nós já vivemos, inclusive, a mesma situação num projeto que visava a recomposição salarial da categoria, a mesma situação. Mas, entretanto, Chico, é preciso esclarecer para a população que a Constituição diz que os poderes são independentes e harmônicos entre si. Para que nós tenhamos, então, a reposição salarial, é preciso que o Poder Judiciário, na figura ali do ministro Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, envie para o Congresso o orçamento do Poder Judiciário. Reiteradamente, nos últimos cinco anos, o governo do PT, ele vem glosando, vem cortando o orçamento, o que nos impede de receber a reposição salarial. Mas, agora, nós temos certeza, temos muita confiança de que uma categoria nacional em greve, efetivamente em greve, possa eliminar esse problema. Porque, efetivamente, a presidente Dilma, ela disse que vai cortar o orçamento. Porque ela faz isso, costumeiramente, sem poder, sem ter prerrogativa para isso. Cortou recentemente nove bilhões do Ministério da Educação. Exatamente. Depois de lançar o slogan, a pátria educadora. E é preciso que a população, então, saiba que muitos desses valores que são cortados de funções essenciais para a população, tal como você citou, educação, saneamento básico, segurança, saúde, então, nem se fala. Muitos desses valores, eles são destinados para o pagamento da dívida pública externa e interna. E a população, às vezes, até erradamente, tem isso na memória, que o presidente Lula, certa feita, pagou a dívida pública do país. Entretanto, ele pagou quando o dólar estava muito alto, pagando os juros também muito alto, e pagou com títulos da dívida. Exatamente. A nossa dívida interna é impagável a essa altura. Agora, Lenira, veja bem, diante de toda essa situação, eventualmente, digamos que o veto seja derrubado, o governo e o Poder Judiciário não podem alegar que a lei de responsabilidade fiscal seria atingida e, evidentemente, com esse reajuste, não há risco para isso. Olha, se houvesse essa alegação, seria uma mentira, porque mesmo com a implementação do nosso projeto, ainda há uma sobra dentro do orçamento. Ainda haveria uma folga. Sim, estamos dentro da lei de responsabilidade fiscal. Isso é importante, não atingir o limite prudencial, porque é sempre que os governos alegam, vai atingir o limite prudencial, então, para o servidor, normalmente, não tem recursos em razão dessa situação. Aliás, há uma imagem de que o servidor no Brasil ganha muito e trabalha pouco. Essa é a imagem que se tem, mas é uma imagem errônea, porque, na verdade, o servidor, de um modo geral, ganha mal. É claro que há exceções, é lógico que há aí os famosos marajás, salários astronômicos, em todos os níveis, nível municipal, nível estadual, nível federal, todo mundo sabe disso. E aí, esses são esses exemplos que, normalmente, vêm à baila. Mas, de uma maneira geral, o servidor, ele trabalha muito e ganha mal. E é a realidade que se vê hoje no caso dos funcionários do Judiciário da União. Você acredita que se consiga chegar a um denominador comum, a um acordo exitoso, ao final, ao cabo de toda essa história, Elidira? Você, como experiente e dirigente sindical? É, só fazendo um parênteses, Chico. É assim, de fato, os servidores públicos, eles trabalham muito. Por exemplo, nós, no Poder Judiciário, estamos trabalhando sobre metas. Então, reiteradamente, já há alguns anos, nós temos batido as metas propostas pelo CNJ. Alguns tribunais batem em torno de 91%, outros tribunais batem as metas em torno de 94%. Mas eu vou te dizer exatamente do tribunal para o qual eu trabalho, que é o TRT da segunda região. Nós, nos últimos anos, temos batido seguidamente as metas em 100%. E não é só nessa fase de conhecimento, também na fase de execução e de conciliação desses processos que lá estão. Então, assim... O que está faltando é o reconhecimento. Exatamente. O que está faltando é o reconhecimento. E nós, trabalhadores, trabalhamos, às vezes, sem condições. Temos também problemas de questão de assédio. Por exemplo, o ano passado, no TRT da segunda região, três colegas se suicidaram. Então, nós temos problemas de saúde, inclusive, desses trabalhadores. Um, inclusive, se jogou, infelizmente, do prédio da Consolação, que é o prédio da segunda instância. E, assim, nós estamos trabalhando e fazendo o nosso máximo. E, como você disse, queremos, sim, o reconhecimento, assim como qualquer outro trabalhador merece e quer. O que é natural, o que é de justiça. Aqui em Santos, na nossa região metropolitana da Baixada Santista, os servidores ligados ao Sintra Júlia, o trabalhador do Judiciário da União, representam mais ou menos 700 funcionários. Não é isso? E desses 700 funcionários, vocês têm hoje em torno de 500 em greve. E cerca de 200 prestando esse atendimento à população. É isso que se pode... Ou é a situação que hoje é essa? Sim. Inclusive, por exemplo, nós tivemos recentemente uma portaria editada no Tribunal Regional do Trabalho, em que praticamente eliminava ou tentava acabar com o nosso direito de greve, dizendo, então, que 70% dos trabalhadores deveriam voltar. Com 30% não se faz greve. E também não se caneta o direito de greve dessa forma, porque é um direito constitucional. E, graças à união da categoria, ao recrudescimento da greve, nós conseguimos conversar com a presidência do nosso tribunal e agora, então, temos a garantia de que não vamos precisar voltar, esse 70% não precisará voltar, mas estamos garantindo, como já estávamos garantindo... Por hora, ainda não negociamos essa questão, mas estávamos com corte do auxílio alimentação e do auxílio transporte. E a categoria se move o dia todo, todos os dias, para os atos, manifestações... É comer também, né? Também. E, assim, então, agora nós temos já sacramentado que, como já estávamos fazendo, que os serviços essenciais, inadiáveis, estão sendo prestados. Muito bem. E vão ser prestados. Renira, temos mais 30 segundos. Eu queria agradecer muito a sua presença aqui, a participação no Jornal em Foque, no Jornal em Foque de Estreia, pela Boc News TV, e agradecer muito a sua presença e deixar 30 segundinhos para as suas despedidas. Muito obrigado, Renira, pela presença. Olha, somos nós que agradecemos, nós, trabalhadores do Poder Judiciário da União, a oportunidade que temos de conversar com a população e explicar por que estamos em greve. Então, é preciso dizer, efetivamente, que estamos há nove anos sem reposição salarial mínima pela inflação. E é por esse direito básico, constitucional, justo e legal que estamos em luta nesse momento. Muito bem. Esta foi Lenira Rodrigues Sardinha, diretora executiva do Sintrajudi, o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário da União, no Estado de São Paulo, que participou deste programa de estreia, deste Jornal em Foque de Estreia, pela Boc News TV. Eu agradeço muito a atenção de todos vocês. Estaremos de volta, em breve, para mais uma edição do Jornal em Foque. Muito obrigado. Muito obrigado.